Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo de tratamento pós-ENEM, vou mostrar minha rotina aí de cuidados, né? Neste dia de retoque de raiz, vou retocar minha raiz agora com o ENEM, mas eu não vou mostrar pra vocês, né? Vai ser um vídeo separado, então eu já vou mostrar pra vocês aí o produtinho que eu vou usar pra proteger minhas pontas e vai servir como pré-shampoo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já peço pra você, já curte bastante, tá? Também se inscreva no canal pra você que ainda não é inscrita, se inscreva aí, olha esse botãozinho aqui embaixo, vermelhinho, inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa família e também me acompanhe lá no meu Instagram, que eu estou sempre por lá interagindo aí com todos vocês. Hoje pra proteger minhas pontas aí, né, do retoque de raiz, que eu vou fazer retoque de raiz, né, somente na raiz, é claro. Pra proteger as pontas e pra servir como pré-shampoo, eu vou usar o Iamasterol, tá, gente? Então ele vai servir aí como já um pré-shampoo e também pra proteger as pontas. Meu cabelo está assim, ó, tá vendo? Está até bem bonito, né? Está bem brilhoso, tá bem tratado, né? Pelo menos eu acho. Ó, o último tratamento que eu fiz foi uma hidratação e hoje eu vou retocar a raiz, né, com o Enei e depois eu vou fazer aí um tratamento. E aí eu mostro pra vocês, tá? Então, então deixa aqui eu proteger as minhas pontas. Pego assim aí e vou aplicando aqui em toda a minhas pontas, tá, gente? Uma vez eu recebi um comentário aqui no canal, né, sobre... A menina me falou que eu passo assim muito só aqui nas pontinhas, né, pra... Proteger do... Do Enei, né, os cremes que eu uso, enfim. E, gente, eu acho que eu protejo até bastante, sabe? Tem vezes que eu chego bastante até aqui, mas... Às vezes no vídeo aí pra vocês, né, parece que eu tô passando muito só nas pontas. Mas pra mim... Pra mim eu passo aí bastante, tá? Até porque, assim... Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Eu não gosto de encostar muito aqui, porque eu não sei, dá a impressão que o creme vai atrapalhar aí no Enei, né? Apesar de que eu faço mesmo aí só o retoque de raiz. Mas... Né, o que importa mesmo pra mim proteger é as pontas, tá, gente? Essa parte aqui, ó. Daqui pra baixo é o que mais me interessa mesmo pra proteger. Mas, enfim, né? Então, o Yamasterol já vai servir aqui pra mim como um pré-shampoo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar o... O Enei... Vou aguardar uma hora, tá? Vou lavar... E depois eu volto aí pra mostrar pra vocês o tratamento que eu vou usar hoje. Enfim, né? Tudo aí o passo a passo dessa rotina pós-Enei, né? Tratamento aí pós-Enei. O Yamasterol, ele é bem levinho, gente. Então, eu gosto bastante de usar ele como pré-shampoo pra proteger as pontas, né? Na hora de aplicar o Enei, enfim. Só mesmo pra retirar o Enei como colo, acho que eu não gosto muito porque gasta muito, né? E o Yamasterol, esse potinho aqui, ó. Que na minha cidade custa em média nove reais. Então, eu não acho vantagem porque gasta muito. Prefiro usar os potões da escala. Pré-shampoo aplicado. Agora eu vou fazer o meu retoque de raiz, tá? E já já eu volto aí com vocês pra mostrar o que mais eu vou fazer. Não sei se eu vou mostrar a lavagem do cabelo hoje, tá, gente? Mas, se eu não mostrar, eu volto aqui mostrando todos os produtinhos, shampoo, enfim, tudo que eu usei, tá bom? Então, não sai daí que eu já volto. Pra vocês vai ser bem rápido, mas pra mim vai demorar mais de uma hora, né? Com certeza. Então, simbora. Prontinho, meus amores. Voltei aqui já com o meu cabelo lavado, tá? Então, dessa vez eu não mostrei, tá, a lavagem. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o shampoo e a máscara. A máscara que eu usei pra retirar o Enê foi essa daqui, ó. Da escala, que é a escala de Jaburandi, tá? Eu usei ela como co-wash, né? Então, lavei aí antes do shampoo por duas vezes com ela, tá? Fiz bastante massagem no couro cabeludo e lavei um trem. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque senão o barulho fica insuportável, gente. Pera aí. Então, meus amores, como eu estava falando, é... Então, eu lavei com essa daqui por duas vezes, tá? Que é a escala de Jaburandi. Ela é uma máscara de hidratação. Gosto bastante de retirar o Enê com ela. Agora ela já está, ó, praticamente no fim. Deve dar pra mais uma... Usar mais uma vez só e olha lá. E pra lavar o cabelo, eu usei este shampoo do Boticário, que é o escudo de força. Seis vezes mais força, seis vezes menos quebra. Ele também já praticamente não tem mais. Ó, a embalagem já está bem vazia. Sou apaixonada nesse shampoo. E é isso. E agora eu vou fazer a minha hidratação, tá, gente? Hoje eu vou usar essa máscara aqui da Amende, que é a Amende Olhos Indianos. É indicada pra cabelos fracos, quebradiços, e também auxilia no crescimento, fortalece os fios, enfim, tudo de bom. Diz aqui que ela tem... Diz aqui no rótulo que ela tem óleo de âmula e óleo de canela. Só que ela é uma máscara de hidratação, tá, gente? Ela é muito cheirosa. Tem um cheirinho muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E ela é bem concentrada, ó. Bem concentrada. Muito boa, gente. Amo essa máscara. Indico muito aí pras meninas que usam química, né, tão sentindo aí o cabelo meio fraco, enfim. Tá? É uma hidratação muito boa, muito fortalecedora. E eu amo esse tipo de máscara, tá? Que é aquela máscara que ela é de hidratação, mas ela tem óleos na composição também, fortalece. Tudo de bom, né? Tudo que a gente gosta. Vou tirar aqui da toalha. Está assim, ó, o cabelo. Está aí bem embolado, né? Porque ele estava pra baixo, assim. Então, como eu sempre faço, vou pegar um pouquinho da máscara. Bem pouquinho, gente. Vou aplicar aqui na minha mão. E vou aí, né? passar um pouquinho pra poder ajudar a desembaraçar este cabelo antes de enluvar aí toda a máscara. Olha só como ele está. Tem que manusear com bastante cuidado, porque está bem frágil, né? Está molhado, lavado só com shampoo. Tem que ter todo o cuidado neste momento. Agora eu vou desembaraçar aqui levemente com a minha escova. começando, né, pelas pontas. Gente, essa escova, ela faz esse barulhinho, mas ela não quebra os fios, não, tá, gente? Muita gente fala, né? Muita gente tem nervoso desse barulho que ela faz, ó. Mas ela não engancha, tá? E ela não quebra os fios. Ela é justamente pra não quebrar os fios, tá? Então, assim, pelo barulho que ela faz, dá a impressão que ela está, né, quebrando todo o nosso cabelo. Mas não está, né? Ela é muito boa. Desembaracei. E agora eu vou tirar aqui, ó, os cabelos aqui que ficaram na escova, né? Que eu sei que vocês sempre agora estão me pedindo pra me mostrar, né? Quanto que cai, se caiu muito, se caiu pouco. Ultimamente, gente, o meu cabelo ele está caindo um pouquinho mais do que ele estava caindo aí umas semanas atrás, né? Então, assim, como eu falei pra vocês, já é de fase. Tem fase que cai mais um pouquinho, tem fase que cai menos. Ó, juntei tudo aqui, ó. Caiu este bolinho. Ó, quando eu penteei agora, tá vendo? Um bolinho até bem grandinho, ó. Né? Fora o que caiu lá no chuveiro, né? Na hora que eu lavei os cabelos, tá? Então, esse bolinho mais um pouco. Então, ele está caindo um pouquinho mais, né, do que ele estava caindo umas semanas atrás. Que eu falei pra vocês aí que ele não estava caindo praticamente nada, né? Mas agora, o que não caiu naquela época está caindo agora. Mas, gente, até então eu considero normal, tá? Não acho que é nada alarmante, não. Então, assim, sempre cai mesmo um pouco, né? Na hora que lava, aplica o creme, enfim. Só quando passa mesmo da conta, né? Que a gente tem que se preocupar. Mas, por enquanto, está tudo de boa, tá bom? Então, agora eu vou começar aqui a aplicação. Mexa, mexa. Dá uma máscara, gente. Muito cheirosa. Eu falei pra vocês. Ela é bem grossinha. Não é aquela máscara, assim, que desmaia o cabelo, sabe? Não é, não. Mas, o efeito dela é maravilhoso. Eu gosto muito de usar ela também, aí, pós-enê, né? Pós-química. Porque ela é uma máscara, aí, como eu falei, que fortalece muito o cabelo. Né? Indicada aí pra cabelos fracos, quebradiços, auxilia no crescimento, gente. Gosto muito. Então, eu sempre falo, né, pras meninas, que usam enê, usam progressiva, usam química, né? Que é o tipo de máscara que eu gosto. Então, quando elas, quando as meninas me pedem, né, indicação de algum produto, principalmente lá no Instagram, né? As meninas perguntam muito de máscaras pra ajudar a fortalecer o cabelo, né? Que são boas. Essa daí é uma que, com certeza, eu indico muito, tá? porque realmente ela é muito boa. E é bom que ela é de hidratação, né? Então, você pode usar mais vezes, né? É, não é, por exemplo, como uma máscara de reconstrução. Nossa, passei, peguei muito, olha. Não é, por exemplo, como uma máscara de reconstrução, né? que a gente não pode usar muitas vezes, tem que... Até deixei um pouco aqui, gente. Errei a mão, coloquei muito. Aqui já tá... Ó, já tem creme bastante. Mas, enfim, não é como uma máscara de reconstrução, né? Que a gente pode usar em mais a cada 15 dias, né? Uma vez ao mês. de hidratação, você pode usar mais uma vez por semana, que não tem problema. A Paira de Jeans A Shirt ou Two We didn't pack us If we went and going back It doesn't matter If it's true I've got a feeling Love will give us What we like The world is waiting up The world is waiting Half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff The world has got in store I wanna take it all in I'm falling The city's skate by night Wanna catch up my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures Forever When I can't Hold you tight I'll see the Stockholm Lights The Stockholm Lights The Stockholm Lights The Stockholm Lights Prontinho, já apliquei, enluvei bastante Coloquei aqui na minha toquinha, agora eu vou aguardar o tempo de pausa Que é 3 minutinhos, mas eu vou deixar uns 5 minutinhos E depois eu volto aí já com o cabelo enxaguado Provavelmente eu não vou usar condicionador Que eu não sinto necessidade de usar condicionador com essa máscara E eu volto pra mostrar pra vocês aí o que mais eu vou fazer no cabelo hoje, tá? Então, simbora, vem comigo Prontinho, o cabelo já enxaguado Vesti aí, eu acho que a máscara ficou uns 7 minutos, gente Daí pra mais no meu cabelo Estava gravando lá pro meu Instagram também Então acabou que ficou um pouquinho mais O tempo dela é 3 minutos, né? Como eu falei pra vocês E agora eu vou aplicar o tônico no couro cabelo Que é esse daqui que eu tô usando, ó Da Natu Hair, que é o pânico de alecrim, tá? Ele auxilia no crescimento, combate a queda Tô gostando dele Vou usar ele aqui no meu cabelo E ele é pra ser usado após aí você lavar, né? Fazer seu tratamento, você usa e deixa aí Até a próxima lavagem, tá? Tô gostando assim dele, gente Ele tem um cheirinho bem Bem suave, tá assim Cheirosinho, tá? Mas não é nada demais assim Cheiro forte Depois que você aplica, ele some totalmente Tô gostando bastante Agora eu vou fazer aqui massagem Um minutinho, dois minutinhos E vou mostrar pra vocês aí o finalizador que eu vou usar Já massageei meu couro cabeludo E agora o finalizador que eu vou usar vai ser esse daqui, ó Que é o MC Nibin Que eu já mostrei aqui pra vocês várias vezes no canal Que é da Soft Hair Ele é um defrisante Espray antifreeze, antinidade, depantenol Tem também filtro UV Vitamina B5 Gente, muito bom Muito hidratante Gosto bastante dele Ele deixa o cabelo bem alinhadinho Espray assim, ó Eu gosto de espirrar na mão E Passo assim, ó Não ficar úmida E passo aí nas minhas pontas, né Principalmente Aqui na frente, ó O que sobra eu vou passando aqui em cima Mais um pouquinho E ele não pesa no cabelo, gente É perfeito Tô apaixonada nesse produto E ele é bem baratinho Eu acho que esse daí foi R$12,00 Se não me engano, R$16,00 Não me lembro muito bem Mas não é caro não, gente E muda muito Vem muito produto Ele tem R$290,00 Dura bastante Tá praticamente cheio ainda E olha que eu uso bem, viu Prontinho Agora eu vou Ver se eu consigo Deixar esse cabelo Se ficar natural, né É a minha vontade, tá Deixar ele secar totalmente natural Mas já está aí um pouco tarde Eu quero editar esse vídeo O mais rápido possível, né Pra poder É... Postar pra vocês Então Vou tentar aí De repente eu ligo um pouco o ventilador, né Fica aí Deixo ele um pouco Na frente do ventilador Pra Poder secar mais rápido Pra não precisar Usar fonte de calor Então Então é isso E se eu usar fonte de calor Se eu usar o secador Eu falo pra vocês, tá Falo ou eu mostro aqui um pedacinho Mas eu vou fazer de tudo Pra não usar E depois eu volto Pra mostrar pra vocês aí O olhinho Que eu vou passar nas contas E pra finalizar o vídeo, né Dessa rotina aí Pós-anê Tratamento Pós-anê Tratamento pra fortalecer os fios, né Nossos fios Quimicamente tratados Quimicamente alisados É isso, amores Então já, já Pronto, amores Cabelo já totalmente seco Seco natural Natural Deixei aí um pouquinho, né Na frente do ventilador Gente, liguei o ventilador Pra ajudar Porque hoje Eu não queria mesmo Usar esse secador Nada Então eu deixei um pouquinho Na frente do ventilador E secou totalmente Totalmente seco E agora eu vou passar Aqui um olhinho Nas pontas Junto com vocês Que vai ser Esse daqui, ó Tá Que é o Da Eu Serve O óleo Extraordinário, tá Vou colocar aqui Um pouquinho na minha mão Só Bem pouquinho, gente Ó Eu costumo usar Dois pumps Bem pequenininhos Mesmo Porque meu cabelo É muito pequenininho E pesa fácil Então Eu uso bem Um pouquinho Bem aqui assim, ó Concentro bem Nas pontinhas Mesmo Tá Principalmente Aqui na frente, né Que o cabelo Aqui na frente É bem mais Frágil Frágil Judiado, né Então E parece que é mais fácil De quebrar e tudo Então os tratamentos Óleo Sempre gosto de Dar uma atenção maior Principalmente aqui na frente E Aqui na parte de trás Também Também, né Se a gente não cuidar Acaba Ressecando Quebrando Então Enfim, gente O que sobra Eu vou passando Aqui, ó E pronto Esse é o resultado Olha esse brilho, gente Que coisa mais linda Olha isso O cabelo está Muito leve Muito bem tratado Ó Olha isso Muito soltinho Ó Essa máscara Ela é perfeita Não só a máscara, né Todos os produtos Que eu usei Olha o brilho Desse cabelo Não sei se vocês Estão conseguindo ver, né Mas está Muito brilhoso Tratamento Pós-Renia Maravilhoso Cabelo bem Fortalecido E bem tratado Brilhoso Forte Tudo de bom Tudo que as zenezadas Amam, né Alisadas Enfim Eu amo, gente Então eu vou virar Para mostrar para vocês Como ficou atrás Neste cabelo Nesta rotina Capilar Pós-Renia Tchau 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 You say we need a change, and I feel that you mean it You mean it But you're so right, we're losing track of time Buying things online, and it's not like we need them We don't need them So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you We need to slow down And raise the love we found For you and I are safe and strong Bom, meus amores, então é isso, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse tratamento aí pós-ENEM, nessa rotina capilar E deixa aqui um comentário pra mim Deixa um like também, se inscreva Venha fazer parte dessa nossa família Uma campanha no Instagram Enfim, gente, vocês já sabem aí, né? Toda essa história Então é isso, um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau